Fala galera, beleza? PH com mais um vídeo pra vocês? Hoje é o seguinte, vou dar uma dica pra vocês, pra vocês avaliarem os sites que vocês estão acessando Principalmente sites de banco, sites de compras, de produtos Pra vocês não estarem sendo enganados em entrar em sites falsos, certo? Antes de mais nada, peço pra vocês que se inscrevam no canal Já deixa um like no vídeo, pra que o vídeo seja bem divulgado aí, certo? E pra que o YouTube entenda que você está gostando também dos vídeos aqui do canal O que seria isso na prática? Muitas pessoas estão enviando sites falsos, para que você envie seus dados pessoais Seja sites de bancos, que é o que mais ocorre, né? E esses sites, eles têm na maioria das vezes, até verificação de seguro Como acontece nesse caso aqui no YouTube Porém, o site não é o mesmo, não é o oficial E muitas pessoas estão sendo enganadas com esse tipo de golpe Principalmente de sites de bancos Mas existem outros também, em sites de vendas Principalmente o Mercado Livre também, que é um dos mais populares aqui do Brasil E aqui tem uma imagem com um exemplo De como isso está sendo, como isso está ocorrendo, pessoal Eles mudam alguma letra que é parecida do link, né? Do link oficial Como por exemplo aqui do Mercado Livre Eles trocam o M por um RN, que fica bem parecido A pessoa não percebe e acaba colocando suas informações no site falso E isso pode trazer prejuízos aí muito grandes para a pessoa, certo? Esse aqui é apenas um exemplo Isso aqui ocorre mais frequente em bancos Principalmente no site do Banco do Brasil, Caixa Econômica Então vocês fiquem ligados quanto a isso É importante vocês acessarem sempre pelo site oficial Nunca entrar em um site importante como o de bancos Por compartilhamento, sempre acesse você manualmente e entre no site É uma forma de evitar que você caia nesse tipo de golpe aqui, certo? E para evitar isso, vocês vão usar aí Utilizar uma extensão do Google Chrome Que detecta esses sites falsos E automaticamente bloqueia o acesso Assim você não irá conseguir acessar Ele vai exibir uma tela de alerta Como é mostrado aqui, dessa forma aqui Informando que é um site malicioso aí E é um site que não é seguro realmente Que é um site falso Então você clica aqui para usar essa extensão Certo? Adicionar a extensão E imediatamente ela já é adicionada aqui, ó Você pode ver, certo? Ela já é ativada E você estará livre e protegido Desse tipo de site falso aí Que está sendo cada vez mais popular Principalmente aqui no Brasil, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa dica É uma dica muito importante Para que você não caia nesse tipo de golpe aí E não envie seus dados pessoais aí Para um site falso, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado Deixe um like para ajudar Se inscreva no canal E o mais importante Ative as notificações Para ficar por dentro de todas as novidades Que estão lançadas aqui no canal, certo? Grande abraço E valeu!